Fala família, Luiz Ucunara novamente aqui com vocês pra falar um pouquinho desse meu filho aqui ó Tão querido e tão amado que é o Mr. Oregon, né? Minha jiboia amazônica arcoíris E hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais de como que eu fiz pra treinar ele a gostar de toques, a ser muito mais carinhoso, trocar afetos comigo, né? E que muita gente acaba tendo essa dúvida, poxa, mas será que um réptil realmente consegue demonstrar amor pelo seu dono, né? E eu posso dizer com todas as línguas, palavras e expressões corporais e energéticas que eu posso utilizar, que sim, hoje a gente tem uma relação muito boa. Ó, ele fica comigo, a gente fica trocando ideia, né? Ele tá até com uma pontinha de pele retida aqui ó, bem na cabecinha dela, bem no... bem na boquinha dele ali ó, depois eu vou ter que tirar, né? Provavelmente não foi uma pelinha, um detalhezinho que não saiu dessa última vez que ele trocou de pele. Bom, vamos sentar aqui um pouquinho pra poder falar um pouquinho do meu amigo Oregon, né? Você viu que ele já ficou numa posição aqui que pra ele tá super confortável, um amorzão. É, senta aqui com a gente, vem. Olha lá ó, e o mais legal, hein? Poder ter todos os meus animais juntos sem crise, sem neurose. Ó, lembra dele? Lembra, né? Brincou com ele ontem, né? Olha lá ó, seu irmãozão. E um dos detalhes mais engraçados em relação à história do Oregon é que ele é um dos meus poucos filhos homens, né? O cara só tem fêmea, cara. Bizarro, né? Texas, Nevada, Verona, Utah. É... Tudo fêmea. O Oregon é o meu machão. Bom, vamos lá então. Falar um pouquinho de como que você deve fazer pra manusear um pouco melhor a sua serpente. E pra que você consiga ter esse nível de tranquilidade quando você for brincar com ela. Quando você for ter uma interação com ela. Então, quando o Oregon chegou em casa, tá legal poder contar essa historinha pra vocês. Mas quando esse senhor aqui chegou em casa, ele tinha o hábito sim de me atacar. Ele já me atacou algumas vezes. E acaba sendo até um pouco chato. Porque quando você pensa em pegar um novo bichinho pra sua casa, a última coisa que você quer é ser atacado por ele, né? Mas já aconteceu com o Oregon, já aconteceu com a Utah, também já aconteceu com a Verona. Que acaba que são animaizinhos que hoje a gente tem como pet, porém, eles são bem selvagens ainda. Você pensa assim, uma serpente, uma cacatua, um gato, são animais que estão em processo de domesticação. Não são animais tão domésticos quanto um cão. Então é normal que esses ataques aconteçam. E exatamente nesses primeiros ataques que ocorre, a maior taxa de abandono desses animais, porque ficam putos, porque ficam chateados, decepcionados. E acabam abandonando esse animalzinho sem mais, nem menos. Sem nem dar uma chance pra que ele seja o melhor amigo também do seu próprio dono. Então, pra você que tem essa dúvida, vai tirar ela hoje. Como treinar a sua cobra, a sua serpente, pra que ela fique assim, ó? Ele é bem pequenininho ainda, então não fica tão expressivo quando eu coloco ele assim. Onde ele foi parar agora, ó? Tá aqui no meu sovaco. É engraçado, todos os meus bichos adoram o meu sovaco. Devo ser cheiroso, né? Enfim. Mas, a primeira coisa que a gente deve fazer, então, pra gente não se decepcionar com a nossa serpente, quando ela atacar a gente uma primeira vez, é saber que ela vai te atacar. Tenha isso em mente. E não vai ser um ataque que vai arrancar seu dedo fora, não vai te machucar, né? Aconteceu recentemente agora o ataque da naja lá, com um rapaz que tinha uma naja clandestina na casa dele, né? Uma naja contrabandeada na casa dele. O cara tomou uma picada, ele mobilizou praticamente todo o corpo de biólogos do Brasil por conta de uma picada, porque era um animal venenoso, peçonhento. Essa nossa amiga aqui, o nosso amigo aqui, ele não é venenoso, não é peçonhento, né? Então, se ele te morder, a única coisa que vai acontecer é te machucar um pouquinho, muito menos do que um cachorro, por exemplo. Se fosse um cachorro te atacando, ele te machucaria muito mais. Então, não é nada demais. Porém, o nosso cérebro já fica muito reativo, né? Com a mordida de uma serpente. Mas, galera, a ideia é simples. Maneje a sua serpente todos os santos dias, desde o dia que ela chegar na sua casa, para que ela entenda que você é uma pessoa muito bacana para ela. Que você vai fornecer alimentos para ela, que você vai fornecer calor para ela, interações também para ela. Então, se você... Olha lá onde foi parar, ó. Ele adora. bolsos, né? Então, se você pega uma serpente, coloca dentro de um terrário, e esquece ele lá, ou ela lá, cara, que interação você vai ter com o seu animalzinho? Nenhuma. A próxima vez que você for colocar a mão nele, ele vai fazer o quê? Se defender. Então, não deixe o seu animalzinho excluído. Traga ele para o seu dia a dia. O que eu fazia muito no começo? Eu ia editar um vídeo, por exemplo, para vocês, no canal. E quando eu estava editando, ele estava no meu braço, brincando, indo para cima, para baixo, que nem está falando agora. Chamava uma visita para vir em casa, mesma coisa, mesma ideia. Ficava lá com ele próximo de mim. E uma coisa que também é muito legal, um detalhe muito legal do Oregon, é que ele já me ajudou a tirar a fobia de mais de 50 convidados meus aqui de casa, amigos, né? Amigos, família, que tinham pavor de cobra, que hoje vêm, fazem carinho, pegam na mão, dão um beijinho e tudo mais, tiram foto para o Instagram, né? Pode tirar a sua foto até se você quiser, a cabeça dele aparecendo. Printa aí, manda no Instagram lá e me marca nos stories que eu reposto a foto também. É muito bacana você poder manejar todo dia e fazer com que a sua serpente vire e também o seu melhor amigo. Não tem segredo nenhum. E um ponto muito importante dessa história, vamos ver se eu consigo tirar ele aqui com facilidade. Quando ele entra assim, é complicado, viu? Ele tem muita força e também essas escamas servem como um ganchinho para travar eles. Mas, a ideia basicamente, pessoal, é você conseguir segurar a cabeça da sua serpente, né? Percebe que vai querer se enrolar inteiro e você poder encostar ele na sua pele várias e várias vezes para ele perceber uma textura, estímulos, cheiros, calor, diferente do que seria uma presa. Então, além de manejar ele várias e várias vezes por dia, você também poder pegar ele e, ó, percebe que hoje ele até vira a cara, né? Então, o que é muito bacana de perceber é que a minha carne, então, não simboliza nem ameaça por conta do manejo diário e também nenhuma presa. Para eu mostrar aqui, ó, de novo, não é uma textura, não é uma temperatura, nem um cheiro que ele estaria acostumado a se alimentar, tá? Então, isso também é muito importante. Então, são duas dicas muito chaves aí para você que está pensando em ter uma serpente ou já tem e está desesperado e não conseguir manejar ela com tanta facilidade, tá aí. Todo dia ir fazendo esse contatinho que eu fiz aí com a cabecinha várias vezes. Quer usar uma luva? Use uma luva, evite uma mordida, não tem problema. Eu prefiro ir mais na raça mesmo e pegar e cutucar e cheirar e beijar e por aí vai e que você vai ter uma resposta até mais fácil para ele entender que realmente você não é uma presa e nem um predador, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dicasinha chave também para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar todos os sininhos de notificações, né? Todos não, né? Os sininhos de notificações, deixar o seu like, mandar um comentário o que você achou, se você gostou do Oregon aqui, ó, com a gente ou não. E claro, nos acompanhar por todas as redes sociais que vocês já sabem, né? Todas elas. Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau!